Agora estou. E mais uma coisa que a gente tem que fazer? É, você grava pelo NVIDIA... Shadowplay. Já não é, você pode estar gravando caralho a 4 todo momento. Ah, vai tomando o seu... Guiado. Pronto, estou cheio. Comprei munição pra porra toda. Ah, bom. Fala Leviosa. Leviosa. Agora, filhos, vamos tentar terminar a primeira vez. Ah, não. Não vai falar inglês, não, porra. Agora vamos tentar terminar o Pacific Standard Heist em... Brasileiro Rui Rui Mode. 079 Starbuck. Ok, nós estamos no nível 120 e agora temos um minigun. Um minigun. Um minigun. Um minigun. Um minigun. Um minigun. Vamos? Vamos. 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 Hey Gringo! Féu cu! Agora vamos tentar terminar a primeira vez. Ah cara, que que que... Eu vou tentar terminar... Não, 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 não. Meu asshole. É, meu boneco não tem buraco de bala na cara, mas tem o braço. Se não tem buraco de bala, não é você cara. É, eu vou fazer o que. Terereca Suisse... Eita, pode cantar não senão vai dar direitos autorais. Ah, não, não, é verdade. É os novos. Ok, robô armado, aqui vamos. Aqui está, mantenha isso simples. Eu não sei por que, mas esse Lester ele me lembra muito do Soldier. É, toda hora dando uma patetada. Querendo escorregando a banana. Não, querendo escorregar a banana não. Quero que a banana entre nele mesmo. Literalmente. Ah, ai cara. Você está na bicicleta, você se separa. E nós nos encontramos no ponto de rendez-vous, ok? Boa sorte, pessoal. Então, tudo pode ir errado. Tudo bem. Tudo bem. Ai que delícia agora. Vamos lá. E lá vamos nós. Eu quero 15%. Ah, me bota como hacker, deixa o seu hacker, vai. Que infeliz. Ninguém percebeu ainda. Eu percebi. Você vai tentar por um sanguinho para você, né? Você vai tentar por um sanguinho para você, né? Tu quer ser o que, Gratiano? Hack, ele deixa o seu hack. Cadê hack? É um filme de contenção. Não estou a fim de... É, pode deixar a contenção também, se quiser. Eu sou demolição. Eita, sim, te dá pronto. Oh, ferro. Eu sou... Let's go. Arrumem-se direito dessa vez, por favor, tá? Igual o zero feito da última vez, né? Não, não, não. Coloca uma roupa bonitinha. Depois disso, a gente... Depois disso, nós vamos para a igreja. Eu só aceito o popó universal. Ih, rapaz, pode não, tá gravando. Ah, sei lá, igreja de... Tanto faz, igreja de engana-autório é tudo igual. Quem tem 100 vem cá pra frente. Quem tem 10 vai lá pra trás. Evitei. Quem não tem nada? Tchau, satanás. Tchau, satanás. Vamos todos de smoking. Ah, não, não. Gravata borboleta em mim, não. Químicos? Não, não. Terno, terno, terno. Opa, peraí. Eu vi um negócio que tinha travel. Travel? Ah, manutenção, manutenção. Não, não. Não, assim, aí. Fala sério. Mariquinho. Pô, não tem outra máscara, não. Não usa essa máscara ridícula, não, cara. Observe. Tá bom assim. Todo mundo com minha roupa. Igual a minha. Não, a minha tá diferente. Uma vez na vida, o coronel tá vestido que nem gente. Estava, né? Até tirarem. Ué, eu... Sou eu que comando isso? Que pariu. Sou eu que comando isso, é? É. É. Ixi. A bosta tá ganhando uma grana em cima da gente, né? Que é, né? Vamos terminar essa... Quando terminar essa racha, vamos dar um tiro na cabeça do Starbuck. Vamos apagar ele e pegar a dele. Esses 687 que ele fez isso, né? Não, não, não. Pode me tirar essa bosta de... Tá bom. Grilling. Nossa, o meu neve tá muito parecido comigo. Olha o tamanho do pé aí. Olha a lata da canela. É do mesmo jeitinho. Um pé gigante, uma canela extremamente fina. Ah, vou com Starbuck. Será que meu carro vai sumir? Seria muito engraçado se eu pudesse deixar meu carro aqui e na hora lá chamasse ele. Tá no difícil, né, Starbuck. Tem que bater pra não perder o colete, criança. Tá no difícil. O que eu perguntei? Tá ali no zero sem life. Que foi isso? Ih, o caminhão! Que foi isso? Olha a boca, a boca. A boca, filha, é um chicote do corpo, viu? Aí o meu chicote do corpo. Olha o cavalinho aí. Olha? Agora tu para o carro, a gente desce aí vai a pé, né? Ah não, mas eu queria... Eu queria puxar a arma, pessoal. Ladies and gentlemen! Por que minha arma tá com o silenciador? É porque... É porque não pode fazer barulho. Quem vai ser o retarda de não conseguir pegar o... O saco? Zero! E aí? Ei! Senhoras! Reload! Aí é foda! Não, cara! Não, velho! Vai matar refém! Quem foi que matou refém? Quem foi que matou refém? Vai, vai, vai! Demolição! Demolição e hacker! Vamo, vamo, vamo pro copre! Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... Assenta as câmeras, coronel! Procura as câmeras, hein? Não sei se faz diferença, mas eu vou discutir só por zoeira. Não sei, né? Vai que... Vai que dá mais... Vai que dá mais... Oh, minha tia! Agora que eu vi que eu tô em cima da senhora, desculpa aí, viu? Oh, o guarda dançou. Vocês querem dançar também? Vem, vem. Vem. Vem, vem, Lourinha. Vam lá. Vem, quer dançar. Vem. Vem, quer dançar? Vem. Vem, quer dançar? Vem, quer dançar? Vem, quer dançar? Não? Vem. Vem, quer dançar? Ah, eu quero. Tomo. Vasco. Tango? É tango! Se eu for pra dançar tango, eu vou. Agora não tem como eu tocar o alarme. Eu atirei no alarme. Oh, dá pra destruir a sineta, cara. Destruir a sineta. Será que vai estourar mesmo assim? Grati... Eu destruí quase tudo aqui. Eu atirei no botão do Alarm e na sineta do Alarm, tá ligado? Epa, tem guarda vindo lá em cima já, viu? Leron, se liga aí. Eu tô na contração. Atira perto dos reféns que eles estão perdendo... Ah, eu tô aqui já. Tá raqueado. Engolei. Já entrando no cofre? Já. Se tu me deixar entrar... A última porta eu não preciso. Como faz então? Só tem que empurrar a grade. Ele tá na penúltima, tá na penúltima, relaxei. Ah não, a última grade só tem que empurrar que ela tá aberta. A grade dentro do cofre. Ela não tava não. Não, é essa aí, ó. Essa é a última. É hora de quebrar o A do botão. O A do botão foi foda. O botão A do controle. Pô droga, como é que... Pô droga, como é que... Pô droga, como é que... Não tava, não zerou. Não zerou, não zerou, não zerou. Vi, a barra não tava zerada. Não, tava cheia, pô. O alarme não tocou? Ai, eu destruí as cinetas. Eu tava aqui, atirando perto dos reféns, pô. Ó, fica a dica aí. Destrói os alarmes também. Terminei. Sério? Vocês tão ouvindo o sineta? Eu não tô ouvindo. Eu tô aqui, destruí uma. Não, essa daí já tinha tirado. Zero. Now I have a machine gun. Ah, o jogo vai tirar da nossa mão. Senhores. Vamos, vamos, vamos. Bom dia a todos. Um ponto. Tchau, tchau.